Música Ela joga beijo, mascarão, de papo, de bocadinho, tesão, calma meu coração Viagem de avião, uma princesa, uma missão, só bato, 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 malvadão Ela joga beijo, mascarão, de papo, de bocadinho, tesão, calma meu coração Eu não via aqui uma munda passiona na minha frente, eu viajo no movimento Na hora que minha vez passa um forte, repente imagina tudo dentro Tudo dentro da altura, tudo deve ser pra잡a, não vai sofrimento Também tem que escurar nem eu seguindo, masginho aconlento,ilia do mercado Não, nem viagem de avião, uma princesa, uma missão, só bato, 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 Strengthão Ela joga beijo, cascarão, de paz, peito, confesão Vai com o pau no coração Viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só por favor do malvadão Ela joga beijo, cascarão, de paz, peito, confesão Vai com o pau no coração Vai com o pau no coração